é assim viu gente eu venho caminhar pela manhã cedo mas eu venho utilizando máscara e eu acredito que as máscaras são importantes sim na prevenção contra a covid-19 e olha que eu sou biólogo sou mestre doutor em microbiologia e imunologia estou aqui fazendo minha parte mesmo ao ar livre eu acho que é importante sim as pessoas continuarem a utilizar máscara eu queria lembrar vocês uma mesma coisa hoje dia 13 de novembro a holanda vai de novo entrar em lockdown e aí algumas pessoas dizem assim tá vendo as vacinas não funcionam muito ao contrário é a responsabilidade do governo holandês que está fazendo eles entrarem de novo em lockdown de três semanas lá na holanda a partir de hoje bares e restaurantes terão o seu horário reduzido de funcionamento embora escolas teatros e cinemas continuem a funcionar normalmente olha a realidade da holanda que pode ser a realidade do brasil daqui a alguns meses anotem isso a holanda tem 17 milhões de habitantes já vacinou com as duas doses 72% da população e porque que está voltando em lockdown porque os casos voltaram a aumentar 10 mil casos por dia aí a pessoa mais precipitada diz assim tá vendo as vacinas não funcionam mesmo com 72% da população totalmente vacinada os casos de convite voltaram a aumentar acontece que nós cientistas sabemos que as vacinas não protegem 100% contra a reinfecção por covid-19 entretanto protegem quase 100% das vezes contra covid grave e morte eu vou repetir as vacinas protegem quase 100% das vezes contra covid grave e morte veja só a situação da holanda mesmo número de casos voltando a aumentar a 10 mil por dia 25 óbitos diários são registrados na holanda e por que que estão voltando a lockdown exatamente para prevenir o quanto puderem a mais a mortalidade pela covid-19 gente um país de 17 milhões de habitantes onde 72% da população já tomou as duas doses de vacina e apenas 25 óbitos são registrados por dia e isso faz com que o país entre em lockdown mostra uma grande responsabilidade no brasil são 250 300 mortos por dia 10 vezes mais e nós estamos aqui ainda questionando o poder das vacinas gente tenham consciência eu estudei isso a vida quase toda as vacinas funcionam a holanda é a prova disso estão entrando em lockdown simplesmente para proteger a maior quantidade possível de pessoas e preservar a maior quantidade possível de vidas forte abraço tenham consciência até a próxima